Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Palatini Olha o sucesso, olha o sucesso, mulher bonita não paga mais Se pagar me leve, chega vem É o que é do jeito que elas gostam, só pau em choque bebê É o James Boladão, pega a visão vem Eu esse ano vou embora pra Olinda pra gerar com as menina um lolol a mais de mil E me juntar com o bonde dos maconheiros, só tá faltando um isqueiro da polícia não fugiu Eu esse ano vou embora pra Olinda pra gerar com as menina um lolol a mais de mil E me juntar com o bonde dos maconheiros, só tá faltando um isqueiro que eu perdo do civil E a menina já bolou um pastel, um prato a gilete tá em cima da mesa Agora podemos cheirar com alegria, porque no outro dia é saca com certeza As menina já bolou um pastel, um prato a gilete tá em cima da mesa Agora podemos cheirar com alegria, mas temos que ser rapido enquanto o catino chega Eu esse ano vou embora pra Olinda pra gerar com as menina um lolol a mais de mil E me juntar com o bonde dos maconheiros, só tá faltando um isqueiro da polícia não fugiu Eu esse ano vou embora pra Olinda pra gerar com as menina um lolol a mais de mil E me juntar com o bonde dos maconheiros, só tá faltando um isqueiro que eu perdo do civil E a menina já bolou um pastel, um prato a gilete tá em cima da mesa Agora podemos cheirar com alegria, porque no outro dia é saca com certeza As menina já bolou um pastel, um prato a gilete tá em cima da mesa Agora podemos cheirar com alegria, mas temos que ser rapido enquanto o catino chega DJ Diego, a mídia aceita meu amor Tá meu bem Tchau 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 Tchau